E olha só, agora o assunto é a falta de limpeza em terrenos de Rio Preto. Só no mês passado, mais de 200 proprietários de terrenos foram notificados pela Prefeitura por conta da sujeira, né? Os moradores que são obrigados a conviver com essa realidade de mato alto e muito entulho esperam, claro, que algo seja feito o mais rápido possível. Terrenos sujos com mato alto e em alguns locais não dá nem para andar. Até uma poltrona foi abandonada por aqui. Este terreno no bairro Jardim Aroeiras 2, na zona norte de Rio Preto, foi um dos notificados. Longe dali, na zona leste, Seu Geraldo tem uma propriedade no bairro Recanto São Lucas. E por lá cuida de galinhas, plantas e diversas frutas. Mas o vizinho do terreno em frente ao dele não tem a mesma atitude. E tem vários terrenos nessa mesma situação, não é só esse não. Então incomoda, né? Incomoda. A Prefeitura de Rio Preto notificou 200 pessoas para realizarem a limpeza de terrenos. Segundo o levantamento da Secretaria de Serviços Gerais, no mesmo período do ano passado, foi registrado um aumento no número de multas. Até agora, foram 98 a mais. E são terrenos espalhados por toda a cidade, como este daqui, no Recanto São Lucas. A multa para a limpeza de terreno, para quem não atende essa notificação, são de 10 UFMs. Ela gira em torno de R$ 560. Somente no ano de 2018, até o momento, foram emitidas mais de 7.300 notificações para esse motivo de limpeza de terreno e limpeza de passeio. Em 2017, tivemos mais de 12.700 emissões de notificações, gerando aproximadamente 2.300 multas. Somente no ano passado, foram mais de 8 mil multas que geraram para os cofres públicos mais de 5 milhões de reais. Segundo o fiscal da Secretaria de Serviços Gerais, grande parte das notificações são em loteamentos e bairros novos da cidade. Pode se dar muito ao crescimento de loteamentos, de loteamentos que foram regularizados, loteamentos novos, entendeu? E também, de repente, a questão financeira, crise financeira do país, onde a pessoa não tem condições de fazer limpeza e manutenção do terreno.